That's right What doesn't kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely when I'm alone What doesn't kill you makes a fighter What's the secret lighter Doesn't mean I'm over Cause you're gone What doesn't kill you makes you stronger Estamos de volta com o programa Companhia Art Show Todo sabadão, 16 horas, domingão, às 14h30 Elas estão aqui, nossas tia Getz, Cris Polassi, é da Anne Fischer Do outro ladinho tem o Pânico e tem também o DJ Digão Pode dar um close nos nossos figurinos, nossos parceiros Nossas crianças, gosta de brincar, né? Então tá Vamos falar da empresa Agressiv Sound Também parceira do nosso programa, né? Da Agressiv Sound você pode acessar o site www.agressivsound.com.br E conferir todas as promoções A Agressiv Sound também é ponto de venda Da décima festa do Pânico E lá tem 100 convites e 100 copinhos personalizados Pra você discutir a festa E ganhar um copo personalizado na faixa O endereço da Agressiv Sound Fica localizado na rua Madre Mônica Maria 175 em Maringá Tá? Telefone 4141 1059 E também 9849 9274 A promoção continua no módulo Hotstar, tá? A partir de 299 É isso mesmo, tá? Módulo Hotstar 2400 A partir de 299, tá? CD Pioneer 1450 USB Por apenas 199 E também tem a promoção no alto-falante Da Tomahawk 1000 RMS Por apenas 399 Beleza? Preço e qualidade em primeiro lugar Esse é o lema da Agressiv Sound de Maringá Então tá Nesse clima que estamos apresentando O programa Companhia Art Show Quero chamar a matéria agora Do Paradão de Som Que aconteceu domingo passado em Paissandu Paissandu não teve o segundo turno Então o pessoal podia beber lá Nossa equipe sempre presente Nos melhores eventos de Maringá Em toda a região E vamos curtir agora Algumas imagens Desse super evento DJ Magrão Na tela Eu não presto pra ela 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 Nem ela presta pra mim Somos dois sem vergonha Pode crer Somos assim Ela sai com o meu amigo Eu saio com a amiga dela Agora tu vão se ver É só com ela Só com ela Na hora do vamos ver Eu não presto pra ela Nem ela presta pra mim Somos dois sem vergonha Pode crer Somos assim Eu não presto pra ela Nem ela presta pra mim Somos dois sem vergonha Pode crer Somos assim Ela sai com o meu amigo Eu saio com a amiga dela Na hora do vamos ver É só com ela Só com ela É só com ela Só com ela Na hora do vamos ver É só com ela É só com ela Na hora do vamos ver Eu não presto pra ela Nem ela presta pra mim Somos dois sem vergonha Pode crer Somos assim Eu não presto pra ela Nem ela presta pra mim Somos dois sem vergonha Pode crer Somos assim Ela sai com meu amigo Eu saio com a amiga dela Ela sai com meu amigo Só é só, é só com ela Nesse clima, né? Desse sucesso total Estamos de volta com o programa Company Art Show E esse sucesso, essa música aí Todo mundo tá curtindo no YouTube, né? É um japonêsinho meio doido lá do Japão Que tá estrondando com essa música aí Galera, pira Não, grau, DJ, vai lá Lenny Fischer Isso Pânico Alô, pânico Luiz Colace Essa é a equipe do programa Company Art Show Agitando as suas tardes de sabadão e domingo Beleza? Quero falar agora da empresa Conceptos, fericultura e decorações Atenção mulheres Que vão casar as mulheres noivas, né? Vocês podem estar visitando a Conceptos, fericultura e decorações Fazendo o seu orçamento O pessoal entende E tem um precinho super diferenciado, tá? Avenida Morangueira 334 Fone 3253-7264 Então, Conceptos, fericultura e decorações Todo dia é dia Atenção maridão, os namorados, né? No dia que a sua companheira fazer o aniversário Deu um presente legal, tá? Umas lindas rosas, flores da Conceptos Fericultura e decorações A Z3 Motos é indicação do programa Company Art Show Atenção motoqueiros, baladeiro de plantão Vocês podem levar a sua motocicleta Para fazer uma revisão Na Z3 Motos de Maringá Meu parceiro Jão Estamos na parceria faz tempo aí E o pessoal está com uma promoção super especial Nesta semana, tá? Então, pode visitar Avenida Luciro de El De Esquina com a Sofia Rasgula F Em Maringá Fone 3046-0707 Jardim Alvorada Acesse www.z3motos.com.br Para te conferir todas as promoções Beleza? Esse é o clima Para quem não conhece o programa Company Art Show É um programa de cobertura de eventos Diversão e também entretenimentos Não, o pânico O pânico está aí, agitando, né? Mas no programa também tem um quadro, né? Que é o quadro História de Vida E nesse quadro, toda semana Apresentamos famílias Que estão precisando de ajuda Então, a nossa produção filma Apresenta E vocês que estão em casa Podem ajudar Vamos conhecer, então Nessa semana O quadro História de Vida Roda na tela Vai! O nosso quadro História de Vida Hoje está na cidade de Sarandim No Jardim Novo Paulista Eu estou aqui com a Elisângela Aparecida Góes Ela nos procurou Porque precisa de uma ajuda Elisângela Qual que é a dificuldade hoje aqui na tua casa? Ah, é mais é por causa Que eu não consigo vaga na creche Para minha menina E você trabalha? Trabalho E quantos filhos você tem? Eu tenho três Três filhos E você não consegue lugar Para deixar a menorzinha tua Que tem quantos anos? Tem três anos E desde quando Que você passa por esse problema aqui? Já faz um ano Já que eu moro aqui E você está tentando Já faz um ano E não conseguiu até hoje? Até hoje não O que o pessoal Fala para você Das creches? Ah, eles me dão o papelzinho Para eu me preencher Eu preencho Mas eu não consigo vaga Porque eles mandam para mim ir lá Só que eu não tenho como Ficar faltando no serviço Para me correr atrás Mesmo assim Elisângela Com o trabalho Com as crianças Você passa ainda dificuldades? Passo Você Paga aluguel aqui? Pago Você está separada do teu esposo? Estou Estou separada Faz um ano já E para cuidar das crianças Sozinha aqui Não está sendo nada fácil Não é difícil? Não é fácil não Então você gostaria então Que abrisse essa vaga Nem que fosse para o ano que vem Queria Que abrisse Atenção Você que está à frente Da educação da cidade de Sarandi Está aqui a Elisângela E a filhinha Precisando de uma vaga E não consegue Infelizmente A gente tem que ver essas cenas Aqui na cidade de Sarandi O nosso quadro História de Vida Volta semana que vem E nós estamos de olho Precisamos A Elisângela Precisa dessa vaga Para que sua filha possa Ficar durante o dia Enquanto ela trabalha Nosso quadro História de Vida Volta semana que vem A gente agradece Pela participação de você Que está em casa Toda semana conosco Aqui no quadro História de Vida Vocês curtiram então O quadro História de Vida Se você tem condições de ajudar É só ligar no telefone Que está na tela 9923 5683 É o telefone da produção Pode ligar A nossa equipe vai estar visitando E vamos estar ajudando Essa família Juntamente com a sua colaboração Semana que vem Estamos de volta Com o final de história Dessa família Que está precisando Também da sua colaboração Opa, Anico A pontual impressão digital É o local certo Que você vai levar O seu carro Para adesivar Na festa do pânico É isso Os carros Que estão sendo adesivados Na pontual impressão digital É só levar seu carro lá Que dá tempo ainda Não tem custo nenhum E você ainda vai ganhar Um convite E um CD Na faixa Para curtir A festa do pânico Que vai acontecer Dia 14 de novembro Véspera de feriado No CTG Mas a pontual impressão digital Também envelopa veículos Trabalha com adesivos Fachadas Painéis Banners Fachadas Placas E materiais gráficos Também Avenida Manacaru 1891 Quase de frente Com o hospital HU Fone 3023 6232 É o telefone E o endereço Da pontual impressão Digital O pânico Vamos para o intervalo comercial Já voltamos em 3 minutinhos Com muito mais matérias Muito mais Propaganda para vocês também Eu quero chamar o comercial Então Da Garage 19 Race E faça como Os mais velozes Compre você também Na Garage 19 Race De Maringá Já voltamos Eu quero chamar o comercial